Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Boruto 2 Blue Vortex back no Geekness 101. E hoje, rapaziada, vamos então especular, teorizar o famoso supositório sobre o que deve rolar em termos de trama a partir do próximo cap do Vortex. Sendo esse, claro, o capítulo 11, lançando oficialmente no dia 20 de junho e daqui a um mês. Clássico, né? Depois do capítulo 10, que teve altos desenvolvimentos, o capítulo 11 promete entregar muita coisa interessante para nós, né? É, não? Aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é, o que que tu acha, cara, que vai acontecer em termos de maluquice a partir do cap 11? Dê suas teorias e multilucas bem aqui no comentário, ok? Valeu a todos pelo suporte, clica nesse método do canal e vamos então começar o vídeo na estúdia, né, com tudo? Nesse tipo de especulação, sempre gosto de começar os Mandrake especulando sobre quem vai estampar a capa. É, do capítulo 10 acabou sendo a Rima mais a Kurama. Originalmente estava chutando, que seria apenas a Kurama, né? Só que a Rima acabou vindo de lambuja. Agora, a capa do cap 11 é um tanto quanto misteriosa para mim, porque, claro, né, pode ser literalmente qualquer um. Geralmente, né, acaba sendo em cima do pessoal que está tendo destaque aí recentemente, tá ligado? Então, talvez possa ser basicamente uma capa da Rima mais a força da Kurama, o seu chakra, estampando a capa do cap 11. É tipo a aposta mais safe nessa altura do campeonato. Em termos de conteúdo principal, eu não tenho dúvidas, galera, que o capítulo 11 vai ser muito focado na treta, óbvio, né? Da Rima Ori com o chakra da Kurama, enfrentando diretamente o Jura. Vai ser uma batalha muito importante, até pra gente ver, tá ligado? Do quão forte é a Rima mais o chakra da Kurama, a própria Raposa chega a estar no décimo cap. Como ela, a Rima, tem mais potencial do que o próprio Naruto, que, olha, deu o que falar, tá ligado? Quando essa frase acabou ganhando a famosa luz do dia, que é um pouco complicado, é a famosa, né? Em exceção de barra aí pra cima da Rima, que é tudo bem, né? Até o Daemon no passado já reconheceu basicamente o poder da guria. Mas embora ela seja basicamente a predestinada, eu duvido muito que ela vai conseguir realmente fazer frente ao Jura. Porque o diabo é absurdamente poderoso. Pô, se ele conseguiu, né, galera, acabar com o Boruto, duvido muito que a Rima nesse estado atual vai conseguir realmente fazer algo de grave contra o vagabundo. Tudo bem que, pela parte do Jura, eu acho que no capítulo 11 ele vai se comportar como ele está se comportando até o momento, que é tipo, ah, só observar. E ele vai aproveitar esse momento, claro, né, pra testar basicamente o poder da Kurama em primeira mão. Porém, eu acho muito difícil a gente ter um momento no cap 11 onde ele vai estar, meu Deus, a garota é muito braba, e agora? Assim, é possível também que esse conflito da Rima contra o Jura seja interrompido, né, galera? Especificamente pelo personagem do Kawaki. Embora ele acabou aparecendo pouquíssimo no décimo cap, ele estava ali, né, mais interagindo com o Shikamaru. O Shikamaru informou pra ele, né, a situação da Rima, como ela está sendo perseguida e brá, brá, brá. E o Kawaki, pra minha surpresa, fica a pé da vida, né, indignado que essa info não chegou aos seus ouvidos mais cedo. Tanto que ele acaba partindo, meio que deixa o Boruto de lado e ele junto com a Delta vai tentar, né, ele somente localizar a Rimaori. É, claro, pra minha surpresa que eu tô, pera, 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 será que no fundo, bem no fundo, o Kawaki ainda tem alguma qualidade de redenção? Tipo, ele realmente se importa a Rimaori? Quem diria, né, cara? Parece que todo aquele santo desenvolvimento do anime, barra manga clássico, não foi tacado no lixo? Olha só, óbvio! E mesmo o Kawaki intervindo junto com a Delta, ele não vai conseguir fazer nada contra o Juro, o diabo é muito forte. É sério, né, galera? Eu tô muito curioso pra ver, em termos de roteiro, o que que vai acontecer pra conseguir ele tirar o Jura de Konoha e justificar, ah, por que que ele simplesmente não mata todo mundo, tá ligado? Eu não sei, eu ainda tô batendo muito na tecla de que, muito provável, a Rima possa ser capturada, né, tropa, pelo Jura. Até pra, né, promover aquela famosa aliança de Boruto e Kawaki, o próprio Shikamaru, no décimo cap, deixou isso meio no atipo. Ô, Kawaki, como os caras também estão querendo matar o Boruto, não dava, né, pra nós mandar o famoso Mandrake, embora o Shikamaru tá ao lado do Boruto atualmente. Vocês me entenderam, é um elemento de plot interessante, vai que, falando também, né, em outras coisas, eu sei, tem um caso aí do Inuji, né, galera? Que no décimo cap acabou sendo empalado, tadinho, que aquela coisa, meu Deus, ele vai morrer. É, eu não acho que ele vai realmente jogar oficialmente no Vasco, muito pelo contrário, acho que tem altíssimas chances da Rima salvar o Inuji, pois é. Basta ela utilizar, né, o chakra lá da Kurama, igual o Naruto fazia, ele somente lá na quarta guerra, né, passar o manto pro cidadão, o carinha ganha um fator de cura e tal, ó, basicamente tudo certo. Embora, se realmente o Kishimoto matasse o Inuji meio que assim do nada, olha, o cara tá com as boas de aço. Só que, de novo, acho que é bait e a Rima deve salvá-lo. Mas também temos o caso aí, né, galera, da treta da sarada contra o Hidari, que se iniciou aí no capítulo 10, logicamente, de uma maneira mó badass, né, desde que o Hidari é introduzido na plot, ele expressa o desejo de, basicamente, consumir a sarada, a pause, até o aumento. Ela não faz ideia, né, cara, que é basicamente uma versão planta do seu pai que ela está enfrentando atualmente. Sério, é uma parte aí do cap 11 que eu espero que tenha um certo foco. No capítulo 10 foi mais o início da treta em si, que, cara, é o momento tanto quanto o hype, né, não. Pra gente ver mais um pouco aí da sarada em ação e até ver o que que já abusou o Hidari tem, né, de extra por debaixo da manga. Além das habilidades clássicas do Sassi, como o próprio Shidori, é claro. Eu me pergunto se é Sumério ou Konohamaru podem, né, intervir nesse combate pra dar aquele apoio pra sarada, ou se realmente vai ser, tá ligado, um combate de pai e filha, entre aspas, é claro, a parte do cap 11. De qualquer forma, aguardem, esse combate vai dar o que falar. No caso aí do Boruto, hein, galera, assim como o Kawaki acabou não tendo tanto destaque no cap 10, ele estava literalmente apenas uma única página, tá ligado, sofrendo ali para, basicamente, controlar o seu karma. É meio que o cap 10, deixando explícito de, ô, ô, o Momoshiki tá querendo sair, né, pra, basicamente, brincar complicado. Talvez, né, assim conforme o Kawaki chegue lá pra ajudar a Rima com todo o Boruto, né, tropa. Faça, basicamente, a mesma coisa no capítulo 11. Já pensou, né, se a gente também ter essa união aí um tanto quanto inesperada do Boruto, Kawaki e Rima, né, geral tentando enfrentar o Jura ali no Manamanto, seria um tanto quanto interessante, tá ligado. É complicado, né, tropa, que a força atual do Jura, meu Deus, eu acho que se, sei lá, né, só o Demo atualmente pode ter chance contra o Vagabundo, que, aliás, cadê Eide, Demo na plot, né, tá todo mundo se matando, os caras lá assistindo, basicamente, o Big Brother, não levantam o rabo da mesa pra ajudar no combate, é impressionante. Ó, pra fechar, rapaziada, capítulo 11, acho que quem vai estampar a capa vai ser a Rima, mais, né, o chakra lá da Kurama, tomando conta do corpo da garota, deve ser mais um capítulo recheado de pura ação. Eu espero que a gente tenha ali um destaque pra Sarada contra o Hidari, uma progressão do combate, é claro. A Rima, né, mostrando, talvez, algumas habilidades novas pela parte da Kurama, na sua treta contra o Jura, embora, na minha opinião, ela não deve fazer muita coisa de grave contra o Juraço, e o combate, provavelmente, deve ter adição ali, ou do Kawaki, ou do Boruto, ou de ambos, né, tentando, basicamente, derrotar o Jura, que eu acho muito difícil disso acontecer no fim das contas. Talvez, né, um cliffhanger, inclusive, interessante pra fechar o cap 11, justamente pode ser esse, da Rima derrotada, ela pressa a ser capturada pelo Jura, e, bimba, Boruto e Kawaki acabam chegando ali de supetão, formando a tal aliança improvável, né, onde os irmãos vão ter que deixar de lado suas diferenças pra poder combater o famoso mal maior. Já pensaram? Ô, seria um final hype de Cap, hein? E lembramos, novamente, galera, o capítulo 11 vai ser lançado oficialmente no dia 20 de junho, uns dias antes, né, como sempre, devem sair, basicamente, alguns spoilers, e o Cap vai vazar completamente, se pá, até o dia 18 de junho, como sempre acontece. Fique aí no aguarde. Por hora é isso, vale a todos que comparam, basicamente, as teorias aí do plantão até aqui, a casa, se você é curtido o vídeo, não esqueça de deixar o likezinho, que ajuda muito no engajamento, e se inscreva no meu canal também, se você é novo pra essas bandas, belezinha? Até a próxima, é nóis!